Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, quero cumprimentar aí todas as senhoras, todos os senhores que estão aqui conosco. Bem, nós nos encontramos novamente numa situação... O que está ok? Estão me ouvindo? Não está? Bem, atenção, teste. Alô? Ok? Eles estão olhando lá? Teste, teste. Alô, som. Pena que, infelizmente, tem alguns companheiros que eu só encontro em momentos de crise. Nós estamos com o sinal ao vivo, direto do Ministério da Agricultura. O Ministério que está revisando as normas de inspeção em frigoríficos para atender às exigências dos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, suspenderam temporariamente a importação de carne in natura do Brasil, em razão da presença de abscessos em alguns cortes. Como disse o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O ministro disse que vai adotar, no Ministério, vai adotar uma metodologia de inspeção ainda mais rigorosa. Vamos acompanhar. Antes, porém... Nada? Não estão conseguindo me ouvir ali? Correndo. É, quem tiver com problema, traga o microfone aqui. Acho que é melhor do que a gente ficar... Estamos com imagens ao vivo do Ministério da Agricultura. Dentro de instantes, o secretário-executivo, Elmar Novak, conversa com a imprensa sobre a suspensão temporária da importação de carne brasileira pelo mercado norte-americano. Dentro de instantes, começa a entrevista coletiva no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui em Brasília. Estou comentando todas as senhoras, todos os senhores. É importante, antes de nós abrirmos para os questionamentos, fazer aqui um breve histórico e um esclarecimento. Desde que ocorreu a operação carne fraca, e é natural, houve uma certa desconfiança do mercado, mercado interno e também do mercado internacional. Alguns países, os senhores acompanharam de perto, estabeleceram algumas restrições, outros pediram informações, ou seja, a grande maioria. E alguns determinaram, como Estados Unidos e União Europeia, a inspeção de 100% dos produtos da carne exportada pelo país. No momento em que chega... E, obviamente, com isso, algumas inconformidades foram detectadas. Nós recebemos, na sequência, um documento da União Europeia, um documento que nós estamos trabalhando o plano de ação. Esse documento que nós estamos respondendo através do plano de ação é um documento técnico. Porém, para nossa surpresa, logo na sequência, chegou uma carta do comissário do Bloco Europeu, com termos que não estavam no relatório técnico. Ou seja, ele acrescentou comentários que o ministro Blairo Maggi, de imediato, fez a resposta. Uma resposta também bastante contundente, estabelecendo, mais uma vez, os parâmetros das respostas, esclarecendo e reafirmando a confiança no nosso sistema de inspeção federal. O plano de ação será encaminhado até a próxima quarta-feira para a União Europeia. E, na sequência, nós vamos sentar para discutir algumas questões pontuais. Com esse movimento da União Europeia, os Estados Unidos também nos mandou um documento falando de algumas inconformidades. De imediato, o Ministério da Agricultura, preventivamente, suspendeu cinco plantas que exportavam para os Estados Unidos. Cinco plantas das que mais tiveram inconformidades. Com isso, nós determinamos uma auditoria mais rígida em todas essas plantas, para que pudesse, de fato, verificar se o documento encaminhado pelas autoridades americanas tinha, de fato, consistência. E essa medida que nós tomamos de modo preventivo, que foi noticiado também, nós o fizemos para evitar justamente que os Estados Unidos suspendessem o mercado para o Brasil. Porém, obviamente, existe uma pressão muito grande, uma disputa muito grande por mercado. E nós fomos, ontem, surpreendidos com a decisão do Ministério da Agricultura americano em suspender as exportações. Não houve um embargo, mas houve uma suspensão e um pedido de explicação. Nossa equipe técnica já está respondendo essa carta, colocando pontualmente tudo aquilo que nós entendemos ser pertinente ao caso. Mas, mais uma vez, nós estamos reafirmando. Até o momento, tudo aquilo que os Estados Unidos nos colocaram na carta, nada coloca em risco a saúde pública. Isso é importante que fique claro. E, mais uma vez, nós reafirmamos a qualidade do sistema de inspeção federal. Como já disse, infelizmente, com os reflexos da operação carne fraca, nós podemos sentir claramente nos mercados internacionais, paira um clima de insegurança, de incerteza, de desconfiança em relação à inspeção federal brasileira. Mas, mais uma vez, nós reafirmamos. Nós sabemos o que estamos fazendo e o sistema de inspeção federal brasileiro é robusto, funciona e foi atestado por mais de 150 países. Não fosse assim, nós não teríamos condições de exportar para todos esses mercados. Lembrando, antes desses países adquirirem produtos brasileiros, inspeções técnicas, elas costumam visitar o país, conhecer o sistema, ver como, de fato, as coisas funcionam. Portanto, é um sistema robusto, testado e aprovado. Então, estou aberto aí às perguntas. Boa tarde, secretário. Laís Liss, do G1. Eu queria entender, assim, se não tem nenhum risco para a saúde, os apontamentos dados pelos Estados Unidos, eu queria entender, assim, os frigoríficos brasileiros estão, então, estão pecando pela qualidade? Já há uma falta de zelo com a carne brasileira que está sendo exportada e com a carne brasileira que está sendo consumida aqui no Brasil. E qual é a previsão de vocês? Vocês têm uma previsão de quando é que vão para lá? Quando é que é possível reabrir esse mercado? E qual é, se existe alguma previsão de prejuízo para os produtores brasileiros, novamente, com relação a esse fechamento? Bem, primeiro que nós esperamos reverter essa suspensão o mais rápido possível. Primeiro passo vai ser responder essa carta das autoridades americanas. Isso deverá acontecer já na próxima semana. Nós estamos programando uma visita técnica da nossa equipe, a equipe técnica dos Estados Unidos, já para a primeira semana de julho. E vamos tentar também uma agenda de alto nível com o ministro da Agricultura. E caso se confirme, o ministro Blairo Maggi já expressou a sua disposição de ir para os Estados Unidos para explicar o que nós estamos fazendo aqui. Você falou a questão do risco de saúde e cabe, assim, a gente fazer um esclarecimento e isso precisa ficar muito claro. Até o momento, aquilo que os Estados Unidos, que as autoridades americanas reportaram ao governo brasileiro, nos leva a crer que não há risco de saúde pública. O que eles reportaram, na verdade, é uma reação na carne, uma reação à vacina de febre aftosa. O que acontece? O Brasil talvez seja o único país do mundo que é considerado área livre de febre aftosa com vacinação, que exporta para os Estados Unidos. O que aconteceu? Eles detectaram essa inflamação resultante da vacinação de febre aftosa e reportaram aqui para nós. O que foi determinado já a equipe técnica? Nós estamos instaurando uma investigação. A partir de hoje, nossos técnicos já começam a trabalhar para verificar a qualidade das vacinas utilizadas. porque nós temos como fazer o rastreamento de todos os lotes utilizados, inclusive sabendo para que lote foi para cada uma dessas plantas que exportou para os Estados Unidos. Então, nós vamos fazer um levantamento, fazer uma investigação para testar a qualidade dessas vacinas e verificar aonde consta o problema. E estamos determinando também uma auditoria rígida em todos aqueles problemas reportados para que, ao final, a gente possa, de fato, se há problema, reconhecer e tomar as medidas corretivas e, se não há, reafirmar para o mundo a qualidade do que nós fazemos aqui. Próximo. Boa tarde. Secretário, então, ainda não tenho uma agenda do ministro para... Uma previsão para ele ir para os Estados Unidos, conversar com investidores ou o pessoal que compra a carne lá? Não. A ideia é que a gente faça isso na primeira semana de julho e o ministro Blairo Maggi está disposto aí, caso se confirme a agenda, com o ministro da Agricultura dos Estados Unidos. Lembrando que o ministro dos Estados Unidos já se comprometeu a visitar o Brasil, previsto uma viagem oficial já para o mês de setembro. E a nossa equipe técnica, de qualquer modo, estará, sim, nos Estados Unidos para fazer os esclarecimentos necessários. Porque nós entendemos, e aí também é uma questão que a gente precisa reforçar, que nós entendemos também que há uma pressão grande por mercado. Os Estados Unidos é um grande competidor do Brasil. No momento em que nós fizemos a equivalência do sistema sanitário, isso significa que o mercado americano está aberto para o Brasil, assim como o mercado brasileiro está aberto para os Estados Unidos. O grande problema é que eles não conseguiram ainda se consolidar no mercado brasileiro, até porque é a questão dos preços. Já no sentido inverso, o Brasil está avançando, está conseguindo aumentar a sua participação naquele mercado. Portanto, isso tem um fator muito significativo e que precisa ser levado em consideração. O que nós queremos é tirar todas as dúvidas, a utilidade de forma muito transparente, para que ao final a gente possa, com elementos técnicos, rebater qualquer alegação de que o sistema não esteja funcionando adequadamente. Fabrício, Agência Estado. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Funcionado, pode falar mais perto. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Eu queria primeiro esclarecer algumas dúvidas mais pontuais com o senhor. Quantos frigoríficos hoje estão habilitados a exportar para os Estados Unidos? A informação que a gente tinha é que são 13. Queria saber se é exatamente isso. E queria também um número em relação a esse mercado. Qual é o tamanho desse mercado para o Brasil? E o impacto disso para os exportadores de carne brasileiro? O quanto que eles podem perder deixando de exportar para os Estados Unidos até o final desse ano? Queria que o senhor falasse um pouco em relação a esses números. Outra questão que eu queria colocar, secretário, é a respeito do quanto que esse embargo, a carne brasileira nos Estados Unidos, acaba atrapalhando a inserção do Brasil em outros mercados. O Brasil estava tentando entrar em mercados importantes como Coreia do Sul, Taiwan. O mercado japonês também é algo que se vislumbra. Até que ponto esse embargo acaba prejudicando a inserção do Brasil nesses mercados? E para completar, desculpa o número de perguntas, eu queria entender melhor de quem que é a culpa nessa história toda. Parece muito claro que alguém falhou nesse processo todo. É muito recente a possibilidade do Brasil vender carne natura para os Estados Unidos e a gente já vê aí um problema que acaba evitando essa possibilidade. O senhor citaram a questão da vacina, é um problema na fabricação da vacina, é um problema na fiscalização da qualidade da vacina. Quem que errou nesse processo todo? Obrigado. Bem, hoje são 15 plantas que exportam para os Estados Unidos e estão suspensas, todas elas. Essas 15 plantas, elas exportaram, para se ter uma ideia da questão do que representa isso em termos econômicos, de janeiro a maio foram 49 milhões de dólares em exportação. Portanto, se nós observarmos as projeções e o aumento, nós poderíamos chegar aí com tranquilidade aos 100 milhões de dólares até o final do ano. Então, é um mercado expressivo, se fosse considerar hoje, os Estados Unidos representaram até maio 2,79% das vendas de carne para o mundo. 2,79% do Brasil, que é o que representa de carne bovina, é o que representa carne natura, exatamente. Então, assim, quando fala qual o impacto disso nos outros países? Quando nós comemoramos muito, quando nós conseguimos a equivalência sanitária com os Estados Unidos, porque isso era um atestado da qualidade do nosso sistema de inspeção federal. Por quê? Os Estados Unidos costumam ser referência para uma série de países. E, obviamente, no momento em que nós nos colocamos em igualdade, nós abrimos portas. Cabe lembrar que nós estabelecemos uma meta bastante ousada no Ministério da Agricultura, que é passar de quase 7% para 10% da participação brasileira no mercado internacional do agro. E o setor de carnes é um setor prioritário e é um setor que vinha numa ascendência muito positiva. Ou seja, nós estávamos crescendo com as exportações, ampliando a nossa participação no mercado. Infelizmente, aconteceram esses percalços que nos atrapalharam, mas nós não desistimos de continuar avançando. Recentemente, o ministro Blairo Maggi esteve nos países árabes, Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita. Eu estive no bloco europeu, visitei a Holanda, França e Polônia. O ministro, tão logo eu retornei da missão, saiu de uma missão para a China, Hong Kong, que são todos os mercados importantes, onde nós estivemos para prestar os esclarecimentos necessários em relação à Operação Carne Fraca. Era sempre o primeiro item da nossa pauta. Eram mercados que estavam agitados, queriam respostas e nós trouxemos as respostas imediatamente. Nós sabemos da pressão que existe no mercado, a disputa é muito séria, é muito forte, é muito dura, mas nós estamos fazendo tudo dentro das regras internacionais com muita ética. Mas o produtor rural brasileiro é competitivo, nossos produtos são competitivos e, obviamente, que todas as vezes que surge uma razão para colocar em xeque o nosso sistema, isso faz parte. O que nós não vamos aceitar é fazer com que problemas e questões econômicas tragam a desconfiança ao nosso sistema. Isso nós não podemos admitir. Nós aprendemos algumas questões importantes com a Operação Carne Fraca. Por óbvio, haviam falhas. Falhas que nós buscamos corrigir. Que foi, por exemplo, com a atualização do regulamento de inspeção sanitária. A atualização do regulamento deu condições de modo muito claro e objetivo de estabelecer quais são os limites do relacionamento, até onde o servidor pode ir, o que a empresa deve fazer. E limpamos uma série de regras que já não cabiam mais para a atualidade. Ou seja, era um regulamento que tinha 65 anos, portanto, precisava, sim, ser atualizado. E essa foi uma das primeiras medidas que vem a coibir desvios de conduta. A segunda é a implementação do compliance do Ministério da Agricultura, que está em curso. E nós estamos trabalhando com as empresas, com os frigoríficos, principalmente com os grandes exportadores, para que eles também tenham o seu compliance. O compliance é um programa de conformidade, com foco na lei anticorrupção, e que, com certeza, vai dar uma resposta bastante interessante ao que nós estamos passando hoje. Só mais um detalhe? Em relação à Coreia, Taiwan, Japão, como é que fica essa história? A gente quer ir a culpa, vamos nos contar. Não, a questão dos mercados, como eu já disse, os Estados Unidos é referência. Obviamente, no momento em que uma medida dessa é tomada, esses mercados colocam em alerta. Até o momento, nós não tivemos nenhuma comunicação desses países. Mas nós já estamos nos preparando para dar as respostas. O primeiro passo agora é responder com muita contundência os Estados Unidos, com muita transparência. Responder o bloco europeu e depois fazer os esclarecimentos que, porventura, venham a surgir do mundo. A questão da culpa, eu não vou entrar nos detalhes técnicos, depois, se quiserem discutir tecnicamente, nós estamos aqui. Mas isso é um problema conjuntural que nós estamos ainda apurando para ver, de fato, onde houveram falhas. O que precisa lembrar, o que é exportado para os Estados Unidos é o dianteiro do boi, é onde, de fato, é feita a vacinação. Muitas vezes a vacinação é profunda, ou seja, a peça, às vezes, está bonita, quando você abre a peça, ele aparece algum problema, como eles detectaram lá. Recentemente, nós tivemos um problema semelhante no Chile, não sei se vocês se recordam disso. Recentemente, o Chile também nos alertou para esse tipo de problema. A orientação da equipe técnica foi que, a partir daí, fosse feito fatiamento, e o que evitou esse tipo de problema. Então, no momento, agora, nós vamos fazer o levantamento. E o secretário Rangel já determinou à equipe técnica que faça uma investigação em relação à questão das vacinas. Nós estamos, agora, fazendo uma auditoria para avaliar toda a conformidade, quais são os procedimentos adotados, e só depois a gente vai poder ter clareza aonde houveram as falhas e como fazer para corrigir, se houveram de fato. E nós temos interesse, mais do que ninguém, em colocar as coisas com muita franqueza, transparência e resolver os problemas. Então, o Chile já tinha repassado mesmo? O Chile, há um tempo atrás, nos reportou isso. A equipe técnica, imediatamente, reportou que fosse feito o fatiamento. No momento em que era feito o fatiamento, e se havia algum indício disso, aquilo era descartado. Lembrando que, mesmo aqueles casos que o Chile detectou, em nenhum caso havia risco de saúde pública. Portanto, ela dá uma aparência não muito boa, o que deveria ser detectado num controle de qualidade que a empresa deve possuir ao exportar. Existe possibilidade de alguma espécie de sabotagem aqui dentro do Brasil? É muito difícil mandar um pedaço de carros dos Estados Unidos com o processo de infecção através de vacinas? Olha, tudo isso vai ser apurado. Nós não descartamos, no momento, nenhuma possibilidade. A nossa equipe está muito atenta, está investigando todos os detalhes. Assim como nós estamos buscando verificar, no sistema nosso de auditagem, se há, de fato, falhas, porque o Brasil é um player importante no mercado internacional. A nossa participação tem sido crescente nos últimos anos. O mercado, existe uma competição tremenda. E nós não podemos, num momento em que algo tão sério como esse, venha público, ou seja, quando é colocado em xeque o nosso sistema, descartar qualquer possibilidade. Isso nós vamos poder responder ao final das investigações. Então, para que não descartar se há realmente a sua infecção. Sim. Júlio Mosqueira, da TV Brulho. Boa tarde. Para esclarecer, até dentro dessa linha de que o mercado é muito competitivo e que haveria interesse nos Estados Unidos de criar mais dificuldades para a entrada dessa carne, eles comunicaram quando os problemas? Foi em março? Foi em março que eles comunicaram? Especificamente quais foram os problemas comunicados e, a partir daí, quais as medidas que foram adotadas? Se havia tempo de adotar alguma medida anteriormente ou não? E esse é o primeiro esclarecimento que eu gostaria. Quanto tempo o Brasil levou para conseguir exportar carne natura para os Estados Unidos? Foram 17 anos, não é? Isso. E quantos meses estão sendo exportados? Começou em setembro de 2016, foi o primeiro, não foi isso? É, setembro. É, setembro. Bom. Então, não, foi dentro disso, porque algumas medidas... Eu gostaria que você ficasse bem especificado, bem especificado, quais as medidas que foram adotadas. Eles falaram em instaurar a investigação para avaliar a qualidade da carne, rastrear os lotes e auditoria rígida em relação àqueles problemas. Então, eu gostaria de saber especificamente quais foram essas medidas adotadas em detalhe, porque eu acho que é importante esclarecer o que se vai fazer daqui para frente. Olha só, nós demoramos 17 anos para acessar o mercado americano. Depois que todas as tratativas técnicas estavam concluídas, se perdeu ainda um grande tempo para se discutir questões pequenas, que não colocavam em xeque a questão de saúde pública, mas, obviamente, havia uma pressão interna muito grande nos Estados Unidos, que o mercado não fosse aberto. Como houve uma discussão muito clara de que o mercado também brasileiro estaria aberto para os Estados Unidos, houve, sim, um consenso, o mercado foi aberto. Mas sempre uma pressão muito grande dos produtores americanos em relação a essa abertura de mercado. Em relação aos procedimentos, eles nos reportaram oficialmente, os Estados Unidos, somente na semana passada. Tão logo os Estados Unidos reportaram a presença dessas possíveis inflamações causadas, possivelmente como reação à vacina de febre afitosa, nós olhamos as inconformidades que eles nos elencaram e suspendemos algumas plantas que exportavam para lá, as cinco maiores. Nós suspendemos preventivamente e determinamos auditoria. Isso nós informamos ao governo americano e nos causou surpresa que, logo na sequência, nós fomos informados que, por uma decisão do ministro da Agricultura, o mercado estava suspenso para o Brasil. Imediatamente, as providências, você me perguntou, quais foram as providências e o que nós estamos fazendo? Primeiro, o secretário Rangel já determinou a equipe técnica que faça uma investigação sobre os lotes de vacina de febre afitosa aplicado, para verificar se, de fato, podia haver algum problema nos componentes, avaliar possíveis reações. Determinamos uma auditoria rígida nessas plantas para verificar a conformidade e verificar quais são os procedimentos adotados, como está o controle de qualidade dessas empresas, se está de acordo com o padrão que nós estabelecemos. E, tão logo isso seja concluído, nós estaremos fazendo um documento técnico, de modo muito consistente, informando as autoridades americanas de como, de fato, está o nosso sistema de inspeção federal. Além disso, a nossa equipe técnica já está previsto de se encontrar com a equipe técnica dos Estados Unidos, ou seja, já há a previsão de uma reunião entre as equipes técnicas do Brasil e dos Estados Unidos, e nós vamos buscar uma agenda com o ministro da Agricultura. O ministro Blayro Maggi já demonstrou a disposição de ir para lá para sentar e demonstrar com muita segurança, com muita transparência, o que nós fazemos aqui. Cabe lembrar, o mercado americano, para nós, é importante não só pelo volume de exportação, pelo que significa economicamente, mas também é um mercado que serve de referência para vários outros. Só para concluir, depois da mudança do governo, o assumido Trump, mutou o comportamento dos Estados Unidos em relação ao Brasil? O que nós percebemos é que existe um movimento interno nacionalista, existe uma busca. Esse foi o primeiro movimento concreto em relação à agricultura que nos coloca uma luz, um alerta, nos coloca aí a luz amarela. Nós vamos conversar para ver daqui para frente como vai se dar isso. O ministro Blayro Maggi não vai trabalhar com a hipótese de não recuperar mais esse mercado mesmo? Não, não. Não porque nós temos consciência do que fazemos, sabemos da qualidade dos nossos produtos. A partir do momento que nós esclarecermos, eu tenho certeza que voltaremos a exportar para os Estados Unidos. Se a discussão for meramente comercial, aí a discussão será em outro plano, junto ao MC, e aí as outras discussões que poderão vir. Mas nós temos consciência de que o produto produzido no Brasil é um produto saudável, de qualidade. Nós sabemos o que estamos fazendo e vamos demonstrar isso com muita transparência, com muita clareza, com muita serenidade para o Brasil e para o mundo. Manuel, Jornal Globo. Oi, secretário, boa tarde. Algumas perguntas. Primeiro, o que aconteceu? Os Estados Unidos estão reclamando dos abscessos na carne, só eles acham que isso é um problema, quer dizer, no nosso mercado aqui a gente pode achar uma carne com esse problema, isso não causa nenhum mal à saúde. E já teve recuperação desde a carne fraca, como é que os mercados se recuperaram, os mercados voltaram a ser abertos para o Brasil. E outro ponto, o que é que o Ministério está fazendo? Porque desde a carne fraca, e aí depois teve a crise da JBS, e agora a crise com os Estados Unidos, o que é que o Ministério está fazendo para os produtores, para os precaristas que estão enfrentando queda no preço da rouba do boi, estão enfrentando problema para abate, estão enfrentando maior número de boi no passo, maior número de boi pronto para ser abatido, mas não consegue abater. Como é que isso está sendo enfrentado? Quer dizer, tem um problema toda a cadeia bovina. Qual foi a primeira pergunta? Desculpe. O que acontece com essas carnes? Só os Estados Unidos reclamam do problema do abscesso. Ok. Não, a questão é o seguinte, as carnes exportadas para os Estados Unidos, normalmente vai o dianteiro inteiro, vai a peça toda. Então, no momento em que eles vão lá fatiar para fazer os cortes, ou vão, enfim, moer para fazer hambúrguer, por exemplo, eles podem detectar isso. Aqui, quando a carne é filetada para venda, e se detecta qualquer regularidade, isso é descartado. Agora, respondendo de modo muito objetivo, essa reação natural causada pela vacinação, ela não coloca em risco a saúde. Ela não traz nenhum risco à saúde pública. Portanto, o que ela causa é uma aparência não muito conforme, e aí, normalmente, aqui, quando se é para o mercado interno, se retira aquela parte. Ponto. Lá se detectou porque normalmente vão as peças inteiras. Em relação à cadeia toda da pecuária, nos preocupa bastante. Nós estamos aqui trabalhando com os nossos técnicos, estudando de uma forma, reformulando o sistema, para ver de que modo nós conseguimos ser mais efetivos. Como disse agora há pouco, com a Operação Carne Fraca, nós aprendemos muita coisa. Inquestionável que houveram falhas, falhas que nós estamos corrigindo. E aí, eu já citei aqui duas providências que foram muito importantes nesse processo, que é a questão da atualização do regulamento de inspeção e a questão do compliance do Ministério, que vai estabelecer regras claras de como o servidor deve agir até o limite que ele pode ir e como as empresas devem se comportar em relação ao servidor público. E nós vamos estimular ainda que as empresas venham para dentro disso. E quantos mercados estão bloqueando as caixas dos brasileiros depois da carne fraca? A Operação Carne Fraca nos trouxe prejuízos indiscutíveis. Nós, como já disse, nós tínhamos um mercado ascendente, nós estávamos crescendo, a participação brasileira estava crescendo. Com aquilo, se gerou uma desconfiança, o que é natural. O Brasil faria a mesma coisa. Os produtos brasileiros foram colocados sob suspeita e nós estamos hoje trabalhando de modo muito duro para reverter isso. Dos mercados, a grande maioria e os principais mercados nós conseguimos reverter. O grande desafio é que nós tínhamos uma política de ampliação de mercado. Hoje nós estamos trabalhando, primeiro, a consolidação dos mercados já abertos. Nós temos nenhuma restrição dos grandes compradores, exceto a fiscalização de 100% das cargas que lá chegam, como o que acontece nos Estados Unidos e bloco europeu. Mas isso não nos preocupa. Até agora não tinha havido nenhum rechaço, até porque não haviam sido detectadas inconformidades. Boa tarde, secretários e diretor. É o seguinte, eu queria esclarecer duas questões. Em primeiro lugar, quais são... Eu sei que vocês explicaram que são os 15 CIFs suspensos, mas eu queria saber quais são eles, de quais empresas e em quais estados. Talvez vocês não puderem falar isso agora, eu pego aqui no final. E uma outra questão, mas eu precisaria disso antes da coletiva acabar. E uma outra questão é sobre uma guerra que está declarada entre o setor produtivo, que é o produtor rural e indústria de carnes, e também a indústria de vacinas. A gente tem ouvido aí os dois lados, e a CNA e a ABEC têm dito que o problema, muito claramente está relacionado aos componentes da vacina. E já o Sindan, que representa a indústria de vacina farmacêutica e veterinária, diz que, na verdade, o problema pode estar relacionado à forma de aplicação dessa vacina, ao uso de agulhas não esterilizadas. Eu sei que vocês estão fazendo uma investigação para identificar onde é que está o problema, mas eu queria entender como é que vocês estão recebendo esses dois lados, e se já existe aí uma hipótese de onde vem esse problema, quem é que está errado. Bem, sobre os frigoríficos que exportavam para lá e estão suspensos, nós vamos depois divulgar com muita transparência, vamos colocar no site do Ministério, mas você também poderá ter acesso aqui direto com a equipe técnica. Em relação ao que foi colocado, eu não creio que exista uma guerra dos fabricantes de vacina com os produtores. Eu não acredito que haja nenhum conflito. Nós estamos caminhando para que no próximo ano nós consigamos ser declarados o Brasil como um país livre de febre afitosa com vacinação. E o segundo passo vai ser o reconhecimento, nós vamos estimular que os estados busquem o seu reconhecimento livre de afitosa sem vacinação. Então, esse é um processo que não é um processo a curto prazo, é um processo a longo prazo e que está em andamento no Ministério da Agricultura. Não começou agora na nossa gestão, mas nós estamos dando uma atenção muito especial, porque entendemos o que isso significa em termos de qualidade, em termos de mercado, a forma como isso é visto. Em relação à culpa, a problemas, como já disse, é prematuro eu antecipar qualquer questão neste momento. É por isso que a investigação foi determinada pelo secretário de Defesa Agropecuária, pelo secretário Rangel. Essa investigação vai nos dar a possibilidade de afirmar concretamente, olha, o problema era um componente da vacina, ou não, o problema foi a forma de aplicação. Então, tudo isso nós só vamos poder afirmar no momento em que nós tivermos concluídas as investigações. Qualquer coisa que nós afirmarmos agora é muito prematura. Agora, uma coisa, vocês podem ter absoluta certeza, nós vamos agir com total transparência, essa é a determinação do ministro Blairo Maggi, e é assim que a equipe vai proceder. Cara, isso foi no final do ano passado, eles reportaram um caso. Eu lembro que isso aí chegou a ser publicado aqui nos veículos de comunicação, teve um movimento forte lá no Chile, mas foi esclarecido, se descobriu que era uma questão muito pontual, e a partir do momento que se orientou o fatiamento, acabou esse problema. E quanto tempo vai ter essa investigação? Tem um prazo para ela, o senhor estabeleceu, um prazo para essa investigação? Olha, ela pode se estender. A princípio, em 60 dias, isso precisa estar concluído. Não obstante, até lá, medidas corretivas poderão ser adotadas, caso necessário. Em 60 dias, a investigação precisa estar concluída. É da vacina, é da vacina, é da vacina de morir. Nós vamos trabalhar paralelo com isso. 60 dias é o prazo para a conclusão da investigação sobre a vacina, sobre a questão dos procedimentos, que eles não podem ser separados, e no segundo momento, a questão da auditoria, que aí ela não tem um prazo determinado, mas antes dos 30 dias nós já vamos ter certeza de como as coisas aconteceram. Em novembro do ano passado. Bem aqui, olha, Mosquera, o meu diretor acabou de falar novembro do ano passado. Foi o repórter do Chile. Secretário, bom, primeiro eu queria tirar uma dúvida aqui. Porque foram reportados problemas de gânglios linfáticos e coágulos. Eu queria saber se todos esses problemas, primeiro, é se todos esses problemas são relacionados à vacina. E de acordo com a reportagem da Bloomberg, também foi encontrado uma bactéria, um caso de bactéria potencialmente prejudicial. Vocês já foram informados sobre isso? Não, sobre a questão de bactéria não fomos notificados, mas aqui já se abriu um procedimento para apurar com a notícia que foi vinculada. Já estão olhando. Agora, a questão do que foi colocado tem a ver, sim, com a vacinação. Todos? Sim. A princípio, olha, a princípio que nós estamos falando, tudo indica que sejam causados pela vacinação. Agora, pode haver também um problema de manuseio, um problema, enfim, de operação. O que nós vamos detectar no momento em que nós tivermos a investigação concluída. Agora, tudo leva a crer com os elementos que chegaram para nós até agora, que nos foram reportados, que têm uma relação direta com a vacinação. Marcela, da agência Reuters. Secretário, boa tarde. Um pouco em cima da pergunta do meu colega, a carta das autoridades norte-americanas apontam claramente outros problemas, além da questão dos abscessos que seriam decorrentes da vacinação, como, por exemplo, a presença de material estrangeiro não identificado. Os senhores reconhecem aí a existência desses problemas adicionais e o que vai ser feito para solucioná-los? Tem uma outra pergunta, que é em relação à questão da competitividade. O senhor mesmo pontuou na sua fala que esse é um mercado competitivo e que há um movimento nacionalista nos Estados Unidos. Eu queria saber, visto que os Estados Unidos começaram recentemente a exportar para a China, se o senhor acredita que essa questão, essa suspensão surpresa, tenha, de repente, alguma outra motivação. Tem um objetivo de enfraquecer o produto brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Obrigada. Bem, sobre a questão do que foi detectado e que está no relatório, tudo aquilo que foi colocado no relatório será apurado, nós vamos investigar para verificar as causas e o que de fato aconteceu. Esses, quando você cita a questão de elementos não identificados, podem ser fragmentos de ossos. Normalmente, é isso que acontece. Nossa equipe técnica está atenta a essa questão e vai levantar para verificar quais as providências corretivas serão necessárias. Em relação à questão do mercado, como disse anteriormente, no momento nós não podemos especular. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso país e nós temos que acreditar que todos aqueles parceiros comerciais do Brasil agem com lealdade, da mesma forma como o Brasil age. E assim precisa ser o comércio internacional uma via de mão dupla e precisa haver o princípio da reciprocidade. Portanto, nós queremos crer que existe uma lealdade, mas não podemos descartar que hajam motivações econômicas nesse processo. Tudo isso nós vamos levantar e nós vamos saber depois das discussões entre as equipes técnicas e de uma reunião mais de alto nível com o ministro da Agricultura, Brasil e Estados Unidos. Lucas, Rádio Nacional. Ok. Vou passar aqui e você vê. Secretário, gostaria de saber se a partir da carne fraca começou a ter, nos meses seguintes, uma maior recusa dessa carne in natura por parte das autoridades norte-americanas durante os meses que seguiram da carne fraca, se eles apertaram o cerco e essa carne foi sendo recusada cada vez mais. E quanto foi essa porcentagem, essa recusa, se isso aumentou e se isso não despertou alerta no Ministério? Não. Na verdade, o que aconteceu? Como eles passaram a fiscalizar 100% do que era exportado para lá, obviamente que eles conseguiram identificar um número maior de incongruências. Mas não houve até então rechaço de mercadoria, ou seja, nenhum container foi devolvido. Agora, em relação à questão comercial, como disse agora recentemente, os Estados Unidos não conseguiram acessar o mercado brasileiro. Por conta de preços, por conta de uma outra coisa, a questão sanitária está desimpedida. Hoje, eles não poderiam simplesmente fechar o mercado por uma questão comercial para o Brasil. A forma de que se pode fechar o mercado é alegando questões sanitárias. E é isso que nós vamos tentar desconsiderar. No momento em que os Estados Unidos reportou para nós as inconformidades que foram levantadas, as inconformidades aqui, eu posso colocar uma série de coisas, como, por exemplo, a própria rotulagem. Às vezes, o rótulo não está no padrão que eles exigiam. Enfim, as inconformidades nem sempre significam um problema. Agora, no momento em que eles aumentaram as inconformidades, o nosso pessoal também começou a alertar os frigoríficos de que precisaria melhorar os seus controles de qualidade. E isso vinha sendo feito até então. Por isso, é necessária uma investigação mais rigorosa para avaliar onde houveram falhas. O secretário, o senhor disse que os Estados Unidos estavam fiscalizando 100% da planta brasileira que entrava lá. Dos produtos. Sim. Em quantos por cento o senhor tem esse número? Ou em quantas peças foram encontradas o que o senhor chama de irregularidade? Seja a bactéria, seja o osso, seja a infecção, seja o problema da vacina. Bom, a equipe técnica nos colocou, de acordo com aquilo que foi reportado pelos Estados Unidos, que menos de 11% de inconformidades. Isso, inconformidades gerais. É muito. É alto, mas por quê? Porque apertaram o cerco. Muitas das questões que colocaram como inconformidades, o Brasil não entendia como tal. Porém, nós estamos discutindo com aquele mercado de forma muito transparente. Por exemplo, no momento em que eles alegam que uma possível reação à vacina pode ser um problema sanitário, nós entendemos que não. Mas nós vamos discutir isso tecnicamente. Muito obrigado. Muito obrigado. E damos com encerrada essa coletiva. Eu tenho uma dúvida. Vocês estudam enviar para lá, não mais a peça inteira e o corpo, como é feito no mercado? Exatamente. A equipe técnica já está estudando para recomendar que, a partir de agora, seja feito o fatiamento nas exportações para os Estados Unidos. E quanto está a caminho, em termos de tonelada e valor? Em termos de... a caminho? É. O que foi embarcado já? O que foi embarcado? Ah, esse número eu posso levantar e te passar na sequência. Eu não tenho nesse momento. Você sabe dizer que quantos países exportam carne natura de um gado vacinado contra a ferna e tóxica? Quantos países exportam para os Estados Unidos? Não, não, não. Quantos países exportam a mesma carne que os Estados Unidos importam? A mesma carne que os Estados Unidos importam? Esse problema pode aparecer em outros... Não. Ou todos os países para onde a gente exporta, porque aqui nós vacinamos o nosso rebanho. Todos. Todos. Se eles aparecerem em gâncre ou nos ângulos? Sim. É possível. Sim. Se a gente exporta inteiro para mais ou menos um país, para mais ou menos um país que faz essa exigência de importar inteiro? Não. Alguns países recebem o corte inteiro, mas até o momento nunca foi detectado nenhum problema. Secretário, quando o senhor falou 11%, é 11% da produção total da carne exportada, o volume, a inconformidade? 11% dos carregamentos que foram para os Estados Unidos. Isso. Senhoras e senhores, muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto